E aí gente, eu sou o Deus, tá ligado? É mais um vídeo, mano, é mais um vídeo aqui Jim, beleza? League of Legends, perfeição, Crono, beleza? O lançamento do Crono aqui É, League of Legends nunca joguei, né cara? Mas, pô, já estão lançando som pra caramba de League of Legends, né velho? Caramba, o que o povo tá lançando som de League of Legends? Só Deus na casa, mano Rapaz, e cada vez eu vejo mais que A expansão que tem esse universo de League of Legends aí, mano Cada um monte de personagem, mano, com um monte de história e tudo mais, caralho, mano Às vezes até vão dar pra jogar, mas Mas aí eu vejo o povo jogando lá, aquele monte de bichinho Um monte de poder pra lá e pra cá, assim, e tal Mas eu não entendo nada, mano, falando, mano, vou passar vergonha nisso aí Passar vergonha tentando jogar isso aí Só vou morrer, só, e não vai dar certo Mas quem sabe um dia não tenta, né mano? Um dia quando eu começar a trazer live, é live, pô Começar a trazer live é foda Começar a trazer jogos nas lives, né mano? Aí talvez eu tento jogar um pouquinho, pra saber como é que é Só pra saber como é que é mesmo Porque eu sei que eu vou passar vergonha E vamos ver, mano, a história desse Jim aqui agora, beleza? Deixa o like aí se inscreve no canal Ativa o sininho, deixa o comentário aí embaixo São 5 vídeos por dia, tá preciso de vocês me ajudando aí Com bastante, os eles estão aí embaixo, beleza? E quem quiser ajudar com o Seja Membro, tá? Por apenas 2,99 Tem acesso a vários benefícios aqui no canal Tem vídeo exclusivo todo dia pra quem é membro Pode pedir reaction na live de sábado Quem assinar o nível 2 ou 3, beleza? Aí tá tendo live Ah não, esse aqui vai sair só amanhã, né? Então vai ter live só amanhã, só às 19 horas, tá bom? Vamos assistir Super 11 aí se você gosta Cola com nós, fechou? E é isso, é que hoje é a minha folga, né? Dia de quarta é meus dias de folga Vamos ver Partiu Me segue no Instagram, hein, seu corno Play Você achou que era o vídeo, mas era eu A patrocinadora... Meu Deus do céu Eu fiz isso aqui no... Eu deixei o negócio do Seja Membro aqui no... Eu não lembro de quem que foi o vídeo, mano Meu Deus do céu Quase metade do vídeo eu deixei o negócio do Seja Membro na frente Meu Deus do céu, que merda Agora vai BcGames É uma plataforma de cassino online BcGames de novo, mano BcGames de novo, isso aí BcGames de novo, isso aí BcGames, agora é BcGames Qual vai ser o próximo, será? Clébadi aí BcGames de novo, mano BcGames de novo, mano, BcGames de novo, isso aí BcGames de novo, mano, BcGames de novo, isso aí Fiz a gente, meu amigo BcGames de novo, eu deixei o dinheiro da Jota Fiz a gente, meu amigo Mas eu sou dinheiro da Jota Fiz a gente, meu amigo Mas eu sou um Kroona E vídeo Lago Isso é uma Sertek E eu não achei o beatmaker Sinto falta de uma arte de verdade Que os faça a esquecer da própria realidade Como um cantor sem voz Com um dançarino sem pernas A morte vem pra todos nós Mas a arte nela é eterna Nos campos de Ionia surgindo Boa Então demônio dourado Por esse padrão Buscando o responsável Confundem com o assassinato Não reconheceriam a arte Por isso os transformo nela Enxergam como algo ruim Mas eu vejo ela tão bela Sinto êxtase No momento antes de cada disparo Com essa máscara Que escondi meus defeitos E os meus sacados Morra como um humano E nasce sempre a viver No massacre desabrochamos Como uma flor no amanhecer O espetáculo nunca para E... E... Nossa mano Pô que da hora isso Sabe o que essas animações Do jogo mesmo tipo Como é que é a fita É que é uma espetáculo Que é uma espetáculo E... Que é uma espetáculo O que vem se movem como eu quero Conforme a banda toca Sua morte sou quem, orquestro E ela não é agora Tentaram me censurar Mas de nada adianta Alguém vai enxergar A beleza na matança Acharam que eu sou um demônio E você, pelo menos Mas eu não faço de um artista Que enxerga a arte até depois do fim Eu juro que toda a performance Será minha última O problema é que A morte ilumina meus olhos De forma tão pura Mas o valor dessa arte Se encontra nos olhos De quem a contemplar Eu enxergo arte na morte Essa é minha natureza Nunca irão entender O que vem na mente de um rituoso O maior instrumento que nós temos É nosso próprio corpo Morra como um humano E nasce sempre a viver No massacre desabrochamos Como uma flor no amanhecer Perfeição Eu achei mais daera Essa parte aí Nessa animação Olha que daera, mano Caralho, não é? Cada um dos quatro atos Uma bala em quatro alvos Serão quatro espetáculos Qual é o que é desse quatro aí? E uma é tudo mal Bravo, cara E aí Foda, mano Parabéns aí Olha o Crono, cara Gostei, gostei, mano É uma pegada bem Tipo, sei lá Meio tensa Meio sinistra, sabe? Mas Não sei, cara Não sei falar, né? É uma pegada meio lenta aí na música Mas eu gostei, tá ligado? Eu gostei Eu só não gostei do tema Que se tratou aí, mano O negócio da morte Ser uma arte aí Praticamente Bem prática Pelo que eu entendi É praticamente um assassino artista Eu vou dizer assim Que se Não um assassino, né? Ah, não sei, tá ligado? Eu acho que é Tipo, um assassino aí Que se acha um artista Tá ligado? As mortes que gosta de matar E que acha E acha tudo uma arte É o que eu entendi Mas é interessante É interessante É um tema interessante aí Nesse cara aí Só É meio macabro, né? É meio macabro Mas gostei Gostei, interessante aí Perguntei É bem interessante O Crono aí Parabéns Gostei da música Se vocês quiserem Mais músicas de LOL, né? Que vocês falam aí Deixem nos comentários Que eu sei que lançaram Um monte de música de LOL Eu não trouxe também Eu trouxe algumas Outras não Mas se vocês quiserem É só deixar nos comentários Se vocês gostam desse tipo de música Ou do próprio Crono também É só pedir nos comentários Que são cinco vídeos por dia Tá bom, gente? Então eu preciso de bastante sugestão aí Cara Preciso de bastante adição de vocês Pra trazer, fechou? Vem pra live Amanhã às 19h Pra assistir o Super 11 Com nós Se você gosta E é isso Parabéns ao Crono Nunca participou aí A edição tá muito boa também Tá? Parabéns Eu gostei muito dessa animação Que mostrou Algumas partes ali Essas animações Do jogo mesmo Tá ligado? Como é que é a fita? Tipo, é do jogo Tem uma historinha assim A parte Como é que é? Como é que funciona Esse negócio? Tá ligado? Mas é isso Gostei do instrumental também O instrumental meio lento aí Meio tenso assim e tal Mas eu gostei Eu acho que era a pegada Que precisava Pelo personagem mesmo Tá ligado? Aparentemente Porque eu não conheço Mas enfim É isso Tamo junto Assino seja membro Quem puder aí Apenas 2.99 já consegue ajudar o canal Tem benefícios exclusivos aí Não, peraí Acho que eu confundi Tem benefício Tem vários benefícios Tem vídeos exclusivos Todo dia saindo Tá bom? Pra quem é membro Já tem mais de 80 vídeos Acho que tem mais de 90 já Na verdade Mas é isso Tamo junto gente É nóis Me segue no Instagram Até o próximo vídeo E deixa o like